Olá amigos, boa noite para vocês, o vídeo de hoje de enigmas é o vídeo da afinidade espiritual esse enigma diz que ele tem a ver com a afinidade espiritual, um enigma muito envolvido a religião religião, religião cristão, outras religiões também, mas envolvido a religião é um enigma muito curioso, que envolve muita religiosidade, as pessoas, as pessoas religiosas envolve muito isso, porque é religioso e gosta de vídeo aí, pô se inscreva no canal se você que é novo aí, deixa o like, gosta de vídeo de enigma, são vídeos bons, conteúdo legal, super bacana e esse vídeo aí religioso, desse tal enigma, deixa muita curiosidade esse tal amoglifo aí, que levou a ser uma considerança que foi descoberta, vou estar mostrando a primeira foto pra vocês verem, o primeiro amoglifo religioso bem, já passando a foto, vou estar mostrando outras fotos também, um dos envolvendo a terra envolve muita coisa, esse afinidade espiritual a ser aloglifo aí, envolve muita coisa, a mesma parte espiritual, pessoas que são religiosas, que tem o fé, né, esse enigma envolve muito isso, agora muita energia positiva, outra coisa boa, e muita curiosidade, essa afinidade espiritual aí, né, se você não pode levar uma afinidade espiritual, né, qual conceito ele haver, tem movimento com o mundo, com o planeta terra, com anjos, e as várias coisas que esse enigma ele tem a ver, quer dizer, é uma coisa, um mistério, né, mas isso envolve uma espiritualidade, envolve uma coisa positiva, algo positivo, um conhecimento também, porque você não vê isso, passar em report, passar em programa de TV só na internet, porque você vê essas coisas diferentes, são coisas que, só quem espiritual que tem fé, ou que gosta de enigma, vai procurar saber, que vai se informar, e eu sou o canal que estou mostrando primeiramente com vocês, é isso, esse vídeo de enigmas, eu estou abrindo espaço para o meu canal poder mostrar isso, né, com o canal que mostra vídeo de enigma, que mostra algo de espiritualidade, é muito difícil ter um canal que fale, que faça uma oração, tenho, muitos que eu conheço, posso ter muitos maternomos aqui, pessoas de terra famosas, também que tem um lado espiritual, um lado evangélico, né, tem um trabalho ótimo, mas eles, quem acredita em lado espiritual, vai gostar de ser em mesmo, né, quem é cristão, né, vão gostar, vão curtir, tenho certeza, é bacana, gente, é interessante ser ver por lado, e vai te dar um conhecimento muito legal, até você escolhe o estudo de Bíblia, né, vai dar um conhecimento muito bom para você tirar e refletir um pouco do seu tempo, respeito da espiritualidade, né, respeito das religiões, para tirar um pouco do tempo para refletir, né, e ver os conceitos que é o mundo, que é a afinidade espiritual, né, aí esse enigma, ele tem tudo a ver com isso, ele envolve isso, não sei porque esse conceito, mas ele envolve, ele envolve uma coisa boa, o lado espiritual das pessoas, todo mundo tem suas religiões diferentes, cada um respeito, religião entre todos, né, ninguém é obrigado escolher essa cristão, que eu não tenho missão sua de religião diferente, mas envolve, geralmente, religiões, do lado espiritual, todo mundo tem um lado espiritual, né, todo mundo tem uma força diferente, e esse enigma, ele envolve essa força, essa força espiritual, aí as fotos passando, as fotos passando, a foto da terra, as fotos visões, tudo envolve o lado espiritual, envolve a fé da gente, porque um todo mundo tem uma fé, né, que a força de vontade de vencer é o que conduz a gente seguir nossos caminhos, né, a gente pega, a gente querido, né, pessoas importantes, mas a gente continua na fé, né, então, esse enigma tem tudo a ver, né, tem tudo a ver com isso, tem a ver com muitas coisas, tem a ver com muitas coisas, tem a ver com tudo o que tem respeito da espiritualidade, da afinidade espiritual, é isso, se gostou, aí se inscreva no canal, aí se gostou de ser enigma, se achou interessante, né, é um enigma bem diferente, novo, né, primeira mão pra vocês aí, novo, então aí, deixa o like, se inscreva, deixa o joinha, pra poder ajudar o vídeo, pra poder ajudar o vídeo, a crescer, a ser, é ficar importante pro YouTube, pro YouTube e passar pra outras pessoas o vídeo, então, tem que deixar a curtida, a sua inscrição, deixar de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo, de comentar, que é muito importante, o comentário, se vocês quiserem comentar, deixa o comentário também, gostar, lendo, botando o coraçãozinho, e compartilhando o vídeo com outras pessoas também. se inscrevendo, se inscrevendo e curtindo, que é muito importante a inscrição, você se inscrever e curtir, deixar um joinha, como eu falei, o vídeo, o YouTube, entender o vídeo é importante, mandar pra outras pessoas, e é isso, e até o próximo vídeo de enigma, e fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!